O motorista perde o controle da direção e capota. Ele é arremessado do carro com a força da batida. O acidente foi numa das principais BRs aqui do Paraná. Dá uma olhada. Socorristas da Via Par chegaram rapidamente ao local. E helicóptero do SAMU também foi acionado. O acidente aconteceu na BR-376 na altura do quilômetro 142, em Castelo Branco, sentido Paranavaí-Amaringá. Segundo testemunha, o motorista vinha mais ou menos ali, a 50 metros ali abaixo, perdeu o controle do veículo, bateu no acostamento. O carro veio rodando até aqui, onde capotou. A gente vê a gravidade do acidente, que olha só, a roda desprendeu aqui do veículo e foi arremessada. Ele também foi arremessado do veículo. E segundo os socorristas, tudo indica que ele estava sem cinto de segurança, pela posição que ele foi encontrado. E infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O seu José estava passando pelo local e presenciou o acidente. Ele conhecia a vítima. Eu até fiquei meio com medo, porque eu fiquei com medo dele atravessar na contramão. Aí eu já joguei minha moto no acostamento, foi onde que ele veio capotando e parou exatamente aqui. Ele foi lançado, depois que o veículo parou, ficou com a traseira para cima, aí o veículo retomou a linha dele e ele ficou lançado no asfalto. A vítima foi identificada como Marcelo Pierogon, de 43 anos. Ele estava sozinho no veículo.